Dezenas de imigrantes morreram em um naufrágio em frente à costa do sul da Tunísia. De acordo com o Ministério da Defesa, em um balanço ainda provisório, 68 pessoas foram resgatadas com vida. As operações de resgate são retomadas nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério do Interior, uma embarcação com imigrantes a bordo foi detectada quando se encontrava a ponto de afundar na costa de Spax. As identidades dos mortos ainda não foram informadas. Entre os sobreviventes, há 60 tunisianos e sete cidadãos da costa do Marfim, do Mali, Marrocos e Camarões. Um sobrevivente afirmou que a embarcação tinha capacidade para 70 pessoas, mas 180 estariam a bordo. Ele relatou ainda que os migrantes pularam na água e alguns se afogaram, enquanto a água entrava no barco. Também no domingo, o naufrágio deixou nove mortos, incluindo sete crianças na costa da Turquia. Todos seriam de nacionalidade síria. Obrigado. 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 Obrigado.